O Nil vai ficar lindo, né? Com a localização para quem deseja um ambiente tranquilo, mas com toda a comodidade que sua rotina exige, ele fica localizado na Alameda Augusto Stelford, no Bigorrilho, a 3 minutos da Praça da Espanha. Com design que une modernidade e elegância, vale a pena você me conhecer. Aceita um? Com residências suspensas de 174 metros quadrados e coberturas duplex de 303, ele conta com 3 a 4 suítes de 3 a 5 vagas de garagem, uma linda sacada com churrasqueira cavão e detalhes como projeto de bairro de esquiavão, interiores de Jaime e Bernardo, pé direito de 2,70 nas salas e quartos, ampla incidência de luz natural, vistas para belas paisagens do Bigorrilho, piso aquecido nos banheiros das suítes, vidros e paredes duplas para conforto termoacústico, áreas comuns entregues decoradas e equipadas e possibilidade de personalização de acabamentos antes da entrega. Agende sua visita e conheça de perto o Niu, a vida fora do lugar comum. Legenda por Sônia Ruberti